Senhor diretor-geral substituto, eu queria fazer uma retificação no item 2, deliberado anteriormente. A nossa assessoria, em conjunto com a SGT, identificou um pequeno erro material no cálculo do efeito médio do reajuste da empresa Luz e Força Santa Maria S.A. Farei aqui a leitura do dispositivo para constar a retificação. Homologar o índice de reajuste anual das tarifas da Santa Maria, empresa Luz e Força Santa Maria S.A., a vigorar a partir de 22 de agosto de 2018, que conduzirá ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14,32%, sendo 15,10% para os consumidores em alta tensão e 14,10% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Santa Maria. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão dites de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e do encargo de energia de reserva. Homologar em R$ 3.083.496,86 o valor mensal da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, à Santa Maria, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. O voto que está projetado é o que não consta a retificação. Será inserido no SICOR o voto corrigido. Muito obrigado. Ok, então feita essa pequena correção de erro material, o resultado homologado da decisão da diretora e colegiada para o item 2, que trata do reajuste, é nos termos agora lidos pelo diretor relator. Próximo item.